Música Olá, bem-vindo a Dicas Rápidas de Bateria com o André Gonzalez. A dica de hoje é sobre escolha de peles. É bom lembrar o seguinte, existem inúmeros tipos de peles no mercado. Das mais variadas marcas, nacionalidades, cores, espessoras, acabamentos, tudo bem? Uma delas, ou algumas delas, fatalmente vão combinar com o som que você gosta e com o som que você quer tirar do instrumento. Se você está usando uma pele e você está tendo que colocar abafador, gelzinho, alguma coisa assim, sabe, está tendo que manipular essa pele de uma maneira não natural para que ela dê o som que você quer, quase sempre quando acontece isso é que você está precisando trocar o modelo de pele que você usa. Além disso, existem vários acabamentos diferentes também. Existem peles translúcidas, existem peles mais leitosas, existem peles porosas, né? Coated é o termo em inglês. No Brasil se fala porosa, mas na verdade ela tem um acabamento rugoso. Estão entendendo? Cada um desses tipos de pele vai dar uma sonoridade diferente. Então é importante que você experimente várias na medida do possível até você chegar àquele som que combina com o que te agrada e com a música que você faz. Então a dica de hoje é experimente peles diferentes. Deixe de lado, jogue fora uma fita crepe, um plástico sabiá, essas coisas, tá bom? Então, para a gente ter já naturalmente com a escolha correta de peles o som desejado. Inscreva-se no meu canal clicando aqui embaixo em inscrever-se e também clique no sininho para receber sempre notificações toda vez que eu publicar um vídeo bacana para vocês. Visite também o meu site www.andregonzales.com para saber mais sobre mim e também sobre minha coleção de livros BID, Método Completo para Ensino de Bateria sobre o meu DVD ou Baterista Criativo e também sobre o meu livro infantil Bateria para Crianças. Lá você também vai saber mais sobre as minhas aulas presenciais aqui no Espaço Jam e também pela internet. Visite já. Um grande abraço e até logo. Tchau.